Com 57 metros de altura, a réplica da estátua tem o equivalente a um prédio de sete andares. Com elevador panorâmico e mirante com vista para o mar de Barra Velha, o monumento completa mais uma fase do projeto Parada Van, que foi inaugurado em dezembro de 2010, às margens da BR-101. Esta é a quinta estátua construída pela empresa catarinense, pesando 200 toneladas. Cinco escultores e três artistas plásticos desenvolveram o projeto que fez a réplica legítima da estátua da liberdade. É uma réplica legítima, fizemos tudo para que se formasse aqui uma réplica da estátua do jeito que é nos Estados Unidos, de um tamanho um pouco menor, mas que desde o pé até na tocha tudo fosse real, tudo fosse feita como a original. A estátua vai servir também como um ponto para o turismo de Barra Velha. A Parada Van será um ponto de destino dos turistas que aqui vêm para Santa Catarina, para visitar Barra Velha e todo o nosso litoral. Santa Catarina tem se mostrado um dos pontos turísticos de melhor relevância de Santa Catarina, do Brasil. E agora com a Parada Van, com essa estátua maravilhosa, com tudo aquilo que vamos construir ainda aqui nesse espaço, tenho certeza que Santa Catarina ainda ficará mais famosa e mais cheia de turistas.